Alexandre Panta, take 1 Bom dia Contrabaixo, todos estão bem? Estou aqui com Alexandre Panta, nosso convidado dessa edição do Bom Dia Contrabaixo Convida Então, taca a vinheta! Bom dia Contrabaixo, e aí Alexandre, como é que é? Fala mestre, tudo bem? Prazer, meu, prazer estar aqui Eu que primeiramente agradeço o convite, uma honra, uma influência minha aí, o mestre Pichinha Então, eu estou feliz pra caramba editar Pô, e você está fazendo um trabalho bacana pelo Bom Trabaixo Pô, obrigado! Vamos falar isso tudo hoje, é uma coisa muito legal, somando e ajudando o baixo brasileiro Mas Alexandre, bom dia Convida, eu quero saber da sua carreira Como você começou a tocar, como é que é a sua história com o nosso companheiro que não deixa a gente sozinho não É um problema É um problema que a gente é viciado nele, né? Viciado, pode ter Então mestre, eu comecei com 17 anos, hoje eu estou com 35 Tá velho já, hein? Eu estou velho já Eu estou com 22 Oba! Tá jovem Jovial Eu tenho a metade da minha vida dedicado ao Contrabaixo Eu comecei tendo banda, comecei com prática Não sei Eu não sabia tocar direito, tocar no violão elétrico O pessoal já tinha instrumento Mas quem que deu o toque assim? Toca baixo Ou foi você? Eu, eu, o pessoal lá do meu bairro, a gente queria montar uma banda Aquelas bandas ligadas, sempre assim E Iron Maiden, a gente queria tocar Iron Maiden Pô, que nem a Karina Karina é a única história do Iron Maiden Mesma coisa, a gente montou um Iron Maiden cover e tal E eu comprei um, o primeiro baixo, depois de alguns meses E eu comecei a estudar pela internet Que baixo era esse, cara? Era um Jennifer, quatro cordas Você dava um arco do Robin Hood, assim, a altura das cordas Dava tetra também Não dava tetra também Já tomava uns tetra Aí fiquei uns meses com ele, depois peguei um Condor Depois eu fui evoluindo Mas sozinho? Comecei por Condor Autodidata, sozinho Autodidata E eu ia perguntando muito as coisas de harmonia para guitarristas, amigos meus Que já estudavam Então esse negócio de escala, escala menor, campo harmônico Eu fui tudo pescando Porque eu sempre fui muito curioso Eu sempre fui um cara que sempre foi atrás Se você tem uma dúvida Eu pergunto para alguém Nunca deixei de perguntar E aí eu tive banda de metal durante um tempo, banda autoral E chegou um ponto que eu precisava estudar Chegou um ponto que eu falei, olha, sozinho não vou andar mais Fica mais difícil E eu já lia a revista, já vi a matéria tua, já vi um monte de coisa tua, do Newton Da galera que eu sempre fui fã e aprendia E aí eu entrei na MT, fazendo aula com o Newton Wood Que legal O mestre Newton, final do mestre Newton Que figura que ele era Ele era demais Você estudou com o Newton Eu estudei O curso que seria 5 anos, 10 motos Eu terminei em 3 motos, um ano e meio Só com o Newton? Com o Newton eu matei o curso inteiro em um ano e meio Mas você se formou? Me formei, me formei, entrei em 2005, me formei em 2006, setembro Estava lá, estava lá E dali o Newton me levou para a cover baixo Na época a revista cover baixo, que estava em alta Eu lembro disso É, eu comecei fazendo transcrição, mestre Mas você não tocou no festival Não, eu não tocava no festival Eu trabalhava só fazendo as transcrições Matéria de capa, review de equipamento Entrou eu, Danilo BR e o Bruno Ladislau A gente entrou junto A gente entrou naquela mesma leve de 2006 Mas a cover estava quase no final, né? É, ela estava num pico legal Ela foi até 2010 bem Aí depois ela caiu, né? E aí fiquei 10 anos lá E nisso também, eu já pagava a minha escola de música em Nintendo Caldo Já dava aula, já me virava A gente ensinava a molecada a tocar E toquei outros estilos Toquei disco music, toquei banda de baile durante 5 anos Você sabe que o baile é uma grande escola, né? Foi muito bom pra mim É um treinamento É Toquei sertanejo durante 7 anos Cheguei a tocar com o João Mineiro Marciano Duplo das antigas, assim E... Não vou falar nada E foram coisas assim que eu fui absorvendo de cada estilo, sabe? Toquei country durante 8 anos Toquei... na noite de São Paulo Fiz 12 anos tocando pop rock na noite Então, como é tal? As bandas que eu faço parte hoje Principalmente a banda principal é o Dream Theater Cover Que a gente faz cover do Dream Theater É uma banda americana de progressivo A banda tem 20 anos Que é um baixo que está razoável, né? O John Mayang? Mais ou menos, mais ou menos A única diferença é que ele só tem cabelo, né? É... tem um... parece que é um Music Man, né? Ele tem um Music Man, um bom... Seis cordas Seis cordas, né? Não sei, parece que ele é meio lento, não é? Aliás, ele e o Steve Harris podem dar a mão e sair cabelando É... me deram muito trabalho Os caras são muito bons E aí foi... aí eu... Eu segui tocando, tocando muito e dando aula sempre, né? Paralelo a isso Então a carreira sempre foi aulas e palco Aulas e palco Sim Gravação também e aí... De os outros pra cá eu comecei a trabalhar com vídeo Essa coisa de rede social e tal E eu comecei a focar um pouco no meu canal do Youtube Porque o mercado tá muito difícil também O mercado tá muito difícil e a internet ela expande É... A propagação do nosso trabalho Isso é legal Isso mudou, isso mudou, isso é pro bem Sim, sim Mas o nosso mercado musical não tá legal, não É... a gente tá numa fase... O músico sofre muito, não é valorizado Você sabe, é muito difícil É difícil Então a gente tem que procurar formas pra suprir esse vácuo A gente tem que se desdobrar A gente tem que se desdobrar Não é nem vácuo, né? Um buraco negro, né? É verdade Tem cantores muito famosos aí que pagam... Pouco, né? Mas é bem pouco pro músico, né? Isso não é legal Então esse seu... Sua atitude de fazer o... Fala baixista é demais, cara Pô, mas obrigado, obrigado Mas agora me fala, tu fala baixista Então, a gente começou a desenvolver essa ideia no começo de 2017 Tá um ano e pouco O programa acabou de completar um ano E eu conversando com vários baixistas que eu conheço no meio Felipe Adrioli, Fernando Molinari Da hora que já esteve aqui no Bom Dia Contrabaixo Entrevista que tava muito legal O Ney Neto, né? O Ney Neto também Que a gente sempre tem que falar... Aí Ney, você vai ver ou não vai? O Ney é o Ney Vem pra cá O Ney só viaja Só viaja E... Pesquisando, perguntando sobre o... Qual a opinião deles, né? De ter um programa de entrevista E desde então já... Já queria o Celso Pixinga desde o começo Obrigado Já era o nome que eu falei Não, o Celso Pixinga tem que estar lá E todo mundo gostou da ideia Eu procurei uma equipe, né? Que eu posso falar o nome deles aqui Lógico Que é o Fábio Rataca, do Rataca Studios Que faz a direção de áudio Que a gente criava lá no Estúdio Rataca É um estúdio bem legal E o Marcos Colucci Que é o editor do canal Quando eu gravei ele tava lá Tá, foi ele que foi lá Muito legal Profissional Profissional demais A minha esposa Gleice Juliane Que me ajuda na produção Com o figurino Está aqui, está aqui Está aqui, ó A dona dos baixos, né? É a dona dos baixos É a dona dos baixos Aí eu não vejo Aí é barra pesada E... E ela me ajuda muito com as pautas Com o figurino e tudo E aí começou, gravei Aí passou Filipe Andreoli Fernando Molinari Enei Neto Fábio Carinto Renato Leite Tiago Espírito Santo Celso Pixinga Que a gente fez uma entrevista muito legal também Teatro... Ricardinho Paraíso E um monte de nomes aí que... E eu tô feliz pra caramba É um trabalho que eu tô fazendo com muito prazer Você sabe que eu e o Newton Tivemos a ideia de fazer um festival de baixo Sim A gente nunca ganhou nada, Panta E o que você tá fazendo é igual Você tá... Como a gente diz Dando a chave Pô, fiquei feliz de ouvir Isso que você tá fazendo é sensacional, cara Pô, obrigado, mestre Sensacional Sensacional Eu acho que Tinha que ter mais gente fazendo esse tipo de trabalho Sim, sim, sim A gente não tem uma rádio que toque a nossa música Propagar cultura, né? Música boa Não temos gravadora Bar caiu muito Caiu Muito Caiu Caiu mesmo Então, vamos supor O cara que se forma agora em música Mas se formou em qualquer escola Se formou Eu quero acompanhar o cantor Eu quero acompanhar o cantor Eu quero gravar Eu quero tocar num barzinho Vai sobrar pra ele o que? Bufê e banda de baile Olha lá Se ele conseguir Exatamente O teu acesso E ele tem que fazer pra sobreviver Então Esse lance Parabéns meu Parabéns meu Tem muita música boa Tem gente de qualidade Eu acho que isso aí não é a grana que vai te deixar feliz É o fato de propagar a cultura E isso é uma coisa que Você e o Mestre Newton Começaram lá atrás com os festivais É, tem muita gente que ajudou Muita gente de fora Sim, sim Muitos produtores no Brasil Mas a gente Mas você sabe que isso é uma loucura, né? Era uma loucura Um caos, né? Eu já falei aqui do formato do festival Bem O objetivo do Bom Dia Contrabaixo com Vida É você passar um exercício Pra quem tá do outro lado da telinha Vamos lá E não tem oportunidade de saber quem é O quanto Porque a versatilidade dos batistas Que é interessante Porque tem muita informação Pra quem tá do outro lado Sim, sim, sim Então vamos fazer esse exercício? Vamos lá Vamos fazer Fala galera do Bom Dia Contrabaixo com Vida Eu vou passar um exercício aqui pra vocês Que o pessoal me pergunta muito, né? Sobre a técnica de fisicato de três dedos, né? Primeiro, eu tenho que saber a utilização dessa técnica Ela não é uma técnica obrigatória É uma técnica alternativa Que vai me ajudar muito pra tocar coisas rápidas Principalmente com um bumbo duplo, né? Coisas de metal melódico, de progressivo Eu utilizo muito essa técnica Aonde eu toco no Dream Theater Cover, né? Então, qual que é o primeiro exercício? Põe o metrônomo Tá? Você pode começar em 90 BPM A gente vai começar a levá-la sempre com o dedo 3 aqui, ó Eu vou pensar em 4 notas por tempo Mas eu vou usar 3 dedos É um movimento de ida apenas Você não vai ir e voltar Então é só a ida, ó Tem que manter essa constância Por isso o metrônomo, né? Na verdade, qualquer técnica que você for estudar Você tem que pôr o metrônomo Porque ele vai te dar uma guia Uma precisão muito maior, né? Você vai começar aqui Pega uma nota da corda lá Vamos pegar um Dó aqui, por exemplo Tá? Mantenha esse treino aí Se você puder fazer de 30 minutos a 1 hora por dia Em pouco tempo a técnica vai crescer muito, né? Mas mantendo a precisão Então eu tenho Perceberam a sequência dos dedos da minha mão direita? Planelar, médio, indicador Volta para planelar Mas constante E aí a velocidade é consequência Você não vai pensar em velocidade agora E sim na precisão Velocidade vai vir com o tempo, né? Então é isso aí Bons estudos Gente, esse é o Alexandre, né? Pô, mestre, muito obrigado aí Só que eu quero que você faça um somzinho aqui, tá? Opa, vamos fazer, vamos fazer É, mandou bem, mandou bem Infoência do Julep aqui do mestre Então, não falamos dos endorsers Como é que é os baixos? Olha, tô usando cordas Elixir no momento Muito legal Muito legal Tô há dois anos Estamos indo pro terceiro ano agora Estão extremamente satisfeito com elas Né? Bags Da Balbegs Balbegs Que é material excelente Tô usando Baixo agora A gente tá com uma parceria com a Cast Ainda não saiu Um abraço Um abraço, Josino Josino Grande mestre Josino Saraiva Fred Tangari, né? Fred, Fred A escola de música lá do Saraiva Tangari, né? E... Vai sair o meu em breve Ainda não tô com ele Que legal A Magna Luthieria Também que é uma outra luthieria Que eu já tô há dez anos com eles Que é o do Nelson Donizete Que estudou comigo na época do TMT também Que legal Que legal Então a gente tinha uma parceria de dez anos Que bom E... Elixir, Magna, Cast, Balbegs E a Uden Parts Que é uma marca nova Que entrou em contato comigo há um tempo atrás Pra gente construir um baixa Eles fazem só as peças Não é uma luthieria A Uden Parts é uma marca que Ela fabrica o corpo e o braço E você monta seu baixa Que legal É... Lá no Grajaú, na Zona Sul Os caras são muito gente boa Eles montam o... Eles fazem... Ah, eu quero um corpo de Jazz Bass, por exemplo Eles vão lá e fazem Eu quero um corpo de Precision Um corpo de Warwick Eles copiam qualquer cor Faz do seu jeito E você escolhe a marca de captador O Roger que você vai colocar Então são essas marcas que estão comigo Que bacana Quero agradecer profundamente o convite aqui, mestre Porque foi uma honra estar contigo aqui Obrigado No Dia Contrabaixo com a Vida Obrigado Parabéns pelo trabalho que você tem feito também Que... Que a gente tem feito, né? É... Mas é a propagação da cultura É importante Redes sociais Alexandre Panta O Instagram é Alexandre Underline Panta O canal é Alexandre Panta Lá dentro tem o quadro do Fala Baixista Tem vários quadros Tem o Fala Baixista Tem o Dicas Rápidas O Vlog Tem os Best Covers Eu estou tocando mais de 30 lá Best Covers tocando lá E... E o Facebook é a mesma coisa Alexandre Panta Que legal Facinho, dá para achar tranquilo Bem, eu queria agradecer muito você, Alexandre Você é a tua humildade Você é um cara nota 10 Que isso, mestre Me sigam nas minhas redes sociais Canal do Youtube Tem um negócio agora novo que é... Sininho Sininho Clica no sininho aqui, ó Clica no sininho Produção Rita Kifuri no... Conteúdo Milena Grave e Edita Obrigado Sra. Panta Tá aqui Então é isso aí Esse é o Bom Dia Contrabaixo com Vida Até mais Valeu Um... E dois... Um... Três... 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 teu programa Bom Dia Contrabaixo um abraço eu sou fã do Fábio Baixista aqui do Mestre Celso de Xinga tchau gente, até mais